Olá, meus amores! Retornei com mais um vídeo de roupa em atacado, gente. Dessa vez foi de macaquinho, tá? Da Afimodas, que é de Pernambuco, tá, meus amores? Pernambuco, Santa Cruz. Olha que lindo esse macaquinho, gente. Esse macaquinho que eu tô mostrando pra vocês, ele é no valor de 10 reais. Maravilhoso, gente. Em atacado. Em atacado pra você revender num preço mais alto, tá? Lindo! Muito bom de preço. Fresquinho, pro dia a dia, maravilhoso. Gente, eu amei. Eu vou mostrar pra vocês no meu corpo como é que fica, tá? Esse é o M, esse é a referência 09, tá bom? Vocês vão entrar em contato direto com a Fernanda ou o Alisson. Eu vou deixar aqui o contato deles pra vocês entrarem direto, tá? Então, ele é assim, gente, ó. Tá vendo? Ó a frente. Tá vendo? Muito bonito ele. Vocês vão ver no meu corpo. Tem esse outro bem aqui. Esse aqui, ele também é um M, tamanho assim, único. Essa é a referência 39, da Fimodas. Eles fazem excursão, eles entregam por correio para todo o Brasil, aéreo, numa quantidade boa, tá? Esses são nos valores de 10 reais, gente. Eu vou mostrar no meu corpo, tá bom? Gente, tudo que eu mostro pra vocês aqui, vocês sabem que é de responsabilidade, né, meus amores? E aqui vocês podem ter total segurança, tá? Entrar em contato com eles, de tudo que eu tô indicando pra vocês. Quando já não tem o número do fabricante, quando eu retiro o número do fabricante, meus amores, é porque eles não tão mais trabalhando com aquela venda, tá bom? Aí, então, tem que tirar o número. Já no caso, o número que permanecer é porque eles ainda tão trabalhando de atacado, tá, meus amores? Olha, que lindo esse aqui. Esse, gente, é... Calma aí, deixa eu ver aqui como é que fica. O pano deles é suplex, tá? Suplex fit, aquele pano mais leve, aquela malha mais leve, tá? Mais fresquinha. A frente. E esse é o GG. Eu vou deixar o preço deles aqui do GG, tá bom? Aqui do lado. Lindo, gente. Esse GG eu não vou colocar em mim porque ele fica grande, tá bom? Mas, olha. Super vale a pena, gente. Gosto muito. E saem demais essas peças. Saem. Baratinho, bom. Esse aqui também, hein? Esse aqui é porque a câmera não mostra a real cor dele. Ele é bem vivo, as cores dele, tá? Esse aqui também é um G. Olha como eles são grandes. Eles são grandes, ele é GG. Feche maravilhosamente, tá? Num corpo GG. De G pra GG. Estica bem. Essa referência aqui, gente, é a 12, tá? A Fimoda. Tem Instagram, tá bom? Vocês podem entrar em contato direto com o número que eu vou deixar aqui. Vocês podem olhar o Instagram deles, tá, meus amores? Eles têm macacão longo também, que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. E vou deixar o precinho tudo aqui do lado, tá? Ó, meus amores. Esse é o macacão longo. Ele é o macacão longo GG, tá? Tá no valor de 20 reais no atacado. Muito bonito ele, gente. Só que não dá pra me vestir pra mostrar a real no meu corpo, tá bom? Mas super dá. Ele é GG. Eles vestem até os 50. Maravilhoso. Ele é muito bonito ele, muito, gente. Eu vou mostrar outro aqui. Deixa eu botar esse aqui. Esse aqui é um M de mangas comprida. Vou mostrar logo aqui as costas dele. Olha. Assim que vocês gostam de ver, olha só. Eu vou mostrar no meu corpo. Ele é lindo. Olha. A gente não repara os barulhos do fundo, tá? Os meninos estão brincando lá pra trás. Olha. Lindo, lindo. Fica um ar. Muito bonito mesmo. Eu vou mostrar pra vocês no meu corpo, tá bom? Então, pra você que tem a sua lojinha, preços acessíveis, é muito bom, gente. Esses preços maravilhosos baixos, entendeu? Pra gente fazer aquela compra. Quem que não quer, né? Fazer aquela compra de peças de 10 reais. Nossa. Perfeito. Macaquinho, então, que a gente tá... Aqui, gente, é um verão terrível. Meu Deus. Uma quentura e só tem estampa linda, gente. Verão. Coisa maravilhosa. Tem um detalhe, gente. Tem preto. Tem vermelho. Tem amarelo. Tem várias cores lindas. Tá bom, meus amores? Na cor lisa. Então, quando chegar pra minha cor lisa, eu vou mostrar tudo legal pra vocês, tá bom? Olha só. Lindo, gente. E foca na fotinho, né? Que eu vou colocar aqui do lado. Olha a cor. Meu filho arrasando nesse verão, né? Agora, olha o outro M. Também é pro meu corpo. Tamanho único. Ele veste bacana. Ele veste até o 42, gente. Lindo. Essa estampa maravilhosa. Olha. Tá bom? Então, gente, é mais uma indicação, tá? Pra vocês. Aqui, eu tenho o GG do macacão. O outro macacão longo que eles me enviaram. Olha só. Olha. Dá pra ver bem aí? E sai bastante, gente. É muita venda que eles têm, tá? Desses produtos, ó. Então, quando vocês entrarem em contato com eles, eles podem custar um pouco a responder, tá? Mas eles vão direcionar vocês ao grupo. Eles vão passar o link do grupo pra vocês. Vocês entram. Quando vocês entrarem em contato com eles, vocês aguardem, tá, meus amores? Porque é por ordem que eles atendem, né? Então, toda a fábrica tem seu protocolo, assim. Tem uma demora? Tem. E quanto mais cliente, mais demora. Então, vamos esperar um pouquinho. Vamos aguardar. Porque a compra é boa, gente. Vale super a pena, tá bom? Então, meus amores, fique com Deus. Até o próximo, tá? Beijinhos. E tchau, tchau. Tchau, tchau.